Olha, eu acho fundamental a Embrapi. Nós temos um novo marco de ciência e tecnologia, um novo marco regulatório de ciência e tecnologia. E dentro disso, os núcleos de inovação tecnológica são fundamentais. Diminuir a distância entre a pesquisa pública e a iniciativa privada, aumentar o número de parcerias é fundamental para financiar, mas não significa só dinheiro. Tem um outro olhar que tem como consequência nisso, tem uma outra decorrência disso, que é dar foco à pesquisa. Nosso objetivo é produzir um produto, não é uma publicação científica, não é a patente. É um produto que vai ser comercializado pelos agricultores de cana, vai ter uma produtividade maior, sem aplicação de inseticidas. Porque a broca da cana, que é o nosso primeiro alvo, ela vai ser controlada de uma maneira biológica, porque a cana vai ser resistente a essa praga. Fazendo esse projeto de Embrapi agora, a gente está junto com os grandes players. O mesmo nível tecnológico, a mesma tecnologia que as outras multinacionais aplicaram em milho, soja e algodão, que até hoje não existe na cana. Se fosse considerada a área toda de cana, esse prejuízo anual seria da ordem de 5 bilhões de reais. Então, é um número significativo e que representa muito, uma característica muito importante para a incorporação em variedades e para alavancar o setor super energético. Investir em pesquisa é fundamental, ainda mais é o objetivo desse simpósio. Investir em pesquisa, inovar e desenvolver soluções para o setor super energético. O contato com o SEBRAE, ele veio para poder proporcionar uma nova forma de financiamento para as micro e pequenas empresas que venham a desenvolver projetos com as unidades Embrapi. Então, o principal benefício dele é permitir que essas empresas passem a integrar o sistema Embrapi e passem a desenvolver projetos de P&D com um custo muito mais reduzido. De outra forma, elas não teriam recursos financeiros para executar esses projetos. Com o contrato com o SEBRAE, elas têm esses recursos acessíveis. Investimento em pesquisa significa em saltos tecnológicos e, ao mesmo tempo, resumidamente, fazer mais com menos e melhor. O investimento em pesquisa é, digo para você, fundamental para que a gente possa obter um retorno satisfatório durante todo o processo da cadeia produtiva. É fundamental, é essencial.